Olá, boa tarde pra você. Apenas 23% do público prioritário foi imunizado com a vacina da gripe após um mês de campanha. Mais de 8 milhões de brasileiros não tem o que comer todos os dias. Mostra a pesquisa do IBGE. Mais de 150 baleias piloto em calho em praia turística da Austrália. Pelo menos 28 animais morreram. Eu sou Alexandre Leal, o JP Agora está começando. Oferecimento? Tá afim de mudar de vida? Matrículas abertas. Inscreva-se. Uniubi.br Campanha de vacinação contra a gripe está com baixa adesão no país. Débora Pérez com a gente. Débora, qual é a porcentagem de pessoas que não foram vacinadas? Boa tarde. Oi Leal, uma excelente tarde pra você, pra todo mundo que está com a gente aqui no JP Agora. A campanha de vacinação contra a gripe no país completa um mês hoje com apenas 23,51% do público alvo imunizado. As menores taxas de vacinação até então foram registradas em estados como Mato Grosso do Sul, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás, além do Distrito Federal. A dose da vacina contra a gripe pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas, incluindo a da Covid-19. Idosos, grávidas e crianças de 6 meses a menores de 6 anos estão dentro do público alvo. Quando a ação terminar, em 31 de maio, o Ministério da Saúde espera a adesão de pelo menos 90% da população. Leal, é com você. Obrigado Débora, boa tarde, bom trabalho. Uma pesquisa do IBGE apontou que mais de 8 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias. Carolina Barros com a gente, boa tarde Carol, triste dado, né? Oi Leal, boa tarde para você, para quem nos assiste. Realmente muito triste, porque a pesquisa mostra que são mais de 8 milhões e 600 mil pessoas vivendo em insegurança alimentar grave. Isso significa que elas não têm o que comer todos os dias. E esse número representa 4% da população brasileira, que hoje é estimada em 216 milhões e 100 mil habitantes. Desse total das pessoas que estão vivendo em insegurança alimentar, 7 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas e 1 milhão e 600 mil habitantes em territórios rurais. De acordo com o estudo do IBGE, o norte do Brasil é a região com maior proporção de domicílios com pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar. Ao todo, são 7,7% de domicílios nesta situação. E esse levantamento, ele mostrou que o número de pessoas nessa condição diminuiu nos últimos 5 anos. Mas ainda assim, é bastante lamentável, Alexandre. Muito obrigado. Uma boa tarde para você, Carol. Mais de 150 baleias encalharam em uma praia da Austrália. Especialistas e moradores montaram a operação dramática para salvar os animais. A boa notícia é que a maioria conseguiu ser devolvida de volta ao mar. Porém, ao menos 28 delas não conseguiram resistir. Esta é a segunda vez em menos de um ano que baleias piloto encalham na costa do país. Esta espécie é conhecida pela união do grupo. Por isso, quando uma delas acaba encalhando, as restantes a seguem. A Polícia Federal retomou hoje o processo online de agendamento para emissão de passaportes. Rafael Ribeiro com a gente. Boa tarde, Rafael. Olha, boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o JP Notícias. O serviço estava temporariamente indisponível desde o dia 17 de abril. Na época, a Polícia Federal anunciou que havia identificado uma tentativa de invasão ao site. O caso está sendo apurado. A Polícia Federal informou que agendamentos que foram realizados previamente seriam atendidos normalmente na data e horário marcados, mas os viajantes que não tinham viagem programada para os próximos 30 dias. A recomendação era aguardar a normalização do serviço. Para emitir o passaporte, no caso, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. E no caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42. Leal, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde. Bom trabalho para você em Uberaba. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. Eu te vejo. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho